Música Alegria, família! Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. Me chamo Bruno Moreira. Rapaziada, chegou o tão sonhado dia. Chegou a minha vez de fazer react com os flamenguistas. O Flamengo ganhou o Fluminense no primeiro jogo da final da Copa Carioca, né? Do Campeonato Carioca 2023. E aí todo mundo fez. Porque no contra o Vasco eu falei que o time ia amassar, o Fluminense ia amassar. E amassou. E amassou, calma. O jogo são 180 minutos. O pessoal já pensou que 2x0 ia ser muito. Todos, 100% dos torcedores do Fluminense acreditaram 100% que a gente ia ganhar essa final. Fica tranquilo, família. E outra. Não soltem bomba. Não soltem bomba no estádio. Ganhei minha faixazinha aqui, ó. Do Altista Flu. Alô, família! Obrigado pelo presente, que agora é a faixinha da sorte. Tá comigo. Estou usando a mesma camisa de ontem? Óbvio! Essa camisa agora, a branca, é dos casos impossíveis, cara. É quando vai no Maracanã já precisando de... E rapaziada, você ainda que não viu o react de ontem, tá aí. No final do vídeo eu vou colocar o link pra vocês aí, pra só vocês clicarem e ver. Fiz uma entrevista rapidinha com a Tirso. Pô, cara, gente boa pra caramba, cara. Mudou totalmente o meu conceito. Achava ele um pouco marrento. Mas nada, zero, zero, zero. Ele até me puxou ainda pra trocar mais ideia. Cara, fenomenal. Ó, Tirso, te amo, irmão. Muito obrigado pela força. Muito obrigado pela ideia. E agora, vamos assistir aqui os meninos tristes. Ai, vou botar o meu fonezinho padrão. Padrão. E... E... Play! Caralho, eu tenho que me segurar hoje pra não pegar nada, cara. Que eu tenho estresse com esse filme, meu irmão. Cara, é isso tudo. O treinador filho de uma puta, meu irmão. Caralho. Não sabe se vai ter uma doença. O Marcelo vai agredir. Ela pisou. Fizou, pizou. Meu irmão pode bater, pro gol, bateu no Alex. Opa! Opa! Tá acreditando. Caralho, mano. O cara quer dar espaço pro Marcelo. O cara é absurdo, porra. Não tem como, caralho. Que time doente, cara. Aí a galera acha legal. Ah, tamo com vantagem de dois gols. Enfia vantagem no cu, porra. Essa porra é Flamengo, caralho. Tá jogando igual o time pequeno, esse filho de uma puta. Verdito. Que merda do caralho. Golaço. Primeiro gol do cara é contra o Flamengo. Porque o Thiago Maia é um jumento. O Thiago Maia é um doente mental que não marca ninguém. Golaço. O Gerson. Olha o Gerson, moleque. É ridículo, Gerson. Fode, caralho. Fudeu, parceiro. Que fudeu. Que fudeu. Cara, tem que esse time do Flamengo é vergonha do caralho. Time de merda. O time dele é padrão. Flamengo, ele pode seguir. Pira a porra do Vitor Pereda aqui, cara. Moleque, se eu olhar pra cara desse cara, eu vou meter uma porrada nele que eu não aguento mais. Esse cara é um verme. Maldito. Escória do clube de requebra do Flamengo é o VP. Ontem a torcida do Fluminense, quando tava entregando na casa. Vai tomar no cupo. Como é que aceita jogar uma final? Uma sequência de ano com a merda desse cara no cargo. Com 30 minutos, jogando um gatinho pequeno. Igual o primeiro tempo, jogou com o Guilherme, um bangu, caralho. Como se fosse o bangu nessa porra. Esse verme maldito. Lixo do caralho. Pernalte, não tem jeito. Pernalte pro Fluminense. Pernalte pro Fluminense. E bebe ar. Foda, mano. O Flamengo tá pedindo também. E a bola tá tomando outro gol. Inacreditável, velho. 3x0 pro Fluminense. Acredito. Acredito, cara. Não acredito, não acredito, não acredito, não acredito, não acredito. Eu não acredito que isso que acontece... Cara, caralho. Não é possível, cara. Não dá, eu não consigo, cara. A derrota tem que vir humilhando o ser humano. Ela humilha o ser humano. O cano bate, cano. Bacana. Bate a porra do pênalti no ângulo e faz um golaço, porra. Você não perde a porra do pênalti pra dar esperança e meter o gol no rebote, caralho. Vai tomar no cu, quer fazer gol, faz o gol, porra. Tinha filha da puta do caralho. O doente metal, aí escorrega na porra do campo, caralho. Porra, não dá, velho. Fábio, Fábio, Fábio. Dá a porra pro Pedro, seu moleque. Você é o melhor goleiro do Brasil. Dá a porra da bola no Pedro, caralho. Foi escorraçado no Cruzeiro. Foi escorraçado no Cruzeiro. Você vai virar ídolo. Fominha pra caralho. Quem vai com a câmera, mano? Tá maluco. Nunca vi, mano. Acho que o pior é o jogo mais vergonhoso da história do Flamengo. História de centenária, eu acho que é o jogo mais vergonhoso da história. O clássico mais vergonhoso que eu já vi é disparado. A cara desse cara, mano. O cara, tipo, precisava. Precisava perder tantos títulos, assim, pra entender que esse cara era um... Eu te falo, isso aqui é muito tempo, mas aí a galera se ilude com uma vitória simples de 2x0 contra o Fluminense, que jogou muito melhor com o Flamengo no primeiro jogo. Aí a gente tem que ver uma merda dessa aí. 4x0 contra o Fluminense no Fluminense. Maracana tava lindo, rapaziada. Parabéns, Marcos Braz. Você deveria, ó, aqui, ó, pra você. O que deveria acontecer com você, ó. Você entrou que vendeu seu ingresso mesmo no Flamengo. Casa de polícia federal. O que você fez no Flamengo, tá bom? Deve ter visto aí quem foi pro paredão do Big Brother. Olha isso, moleque. Olha a marcação do Flamengo, meu irmão. Que vergonha, cara. Parece time de Várzea jogando bola. Ih, olha ele aí, olha ele aí. É, filho. Fez de act que eu ia, eu falei que ia amassar e perdi 2x0. Tami. Tami Kretsen. Tami. O Lua tá bolado ali. O Lua tá comendo a sopinha. Ih, a mulher tá gritando aí. Não é isso, não. É mudar do jogador também. Se não dá tudo, ele tem que botar até que vai embora. Mas vai ver isso. Não tem nada farido aí. Se nós fizermos gol, se for pra... É germancano, família. É germancano, não é gabigol não, pô. É germancano. Calma, tava tudo controlado. Olha o Flamengo, isso é pra caramba nessa casa, hein. Rapaziada, sigam ele. Vou botar o link aqui, tá? Tô falando desse cara que é o MMS. Deu muito no início aí, eu fazia o Vact. Ele, o Renan, que iniciaram. Os dois que me ajudaram bastante aí, cara, no início aí. Me dando dica, falando sobre como é que faz Vact. Os caras são monstros, monstros. Respeito total pra eles. Mas, futebol, né? Foi embora. Esse aqui foi embora, ó. Levantou, foi embora. O 2x0 iludiu muito. O 2x0 iludiu muito, o Flamenguista. O Flamengo tá jogando nada, fez dois gols ali na cagada, entendeu? Foram duas felicidades ali do Alton Lucas e do Pedro. Mas, aí o Alton Lucas tava inspirado. Ontem não jogou nada. Nada. O Google anulou ele, anulou ele. Alô, Carlos Jordan. Campeão. 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 Só que o moleque não sabia que o Fluminense tava com dois negativos. Tô cagando. Tô cagando. Tô cagando. Tô cagando. Fluminense campeão. Você apostou que o Fluminense ia ser campeão. Tô cagando. E você não sabia que o Fluminense já tava perdendo em 2x0. Moleque, aé? Aé? Todo mundo tá de prova aqui. Você é que quis apostar. Eu não fui atrás de você, não. Você é que veio atrás de mim pra apostar que o Fluminense ia ser campeão. Você apostou que o Fluminense ia ser campeão. Esse moleque infernizou, representou. O Fluminense não tomou pressão de um jogador de 70 anos e o de um maluco que tem a minha barriga. Não vai tomar do Fluminense? O Flamengo perdeu pro Alcas e é bom do maluco. Boa volta da bala. Tira essa bola do pé na cara. Caralho! Caralho! Bolaço! Puta que pariu, cara! Caralho! 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 Ele gira de um. Caralho! Gira de um. Fechar a bala atrás da quadrilha. Suicente! Corra! Calma, Guerreiro. Calma, meu irmão. Calma. Calma. E aí? Mas o Enes? E o moleque? Já tá entendendo. 1x0. 1x0. Caralho! 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 E aí? Entrando a mente. 2x0. 2x0. Caralho! Calma, Jornal. Tô cadando filme nesse caralho, cara! Corre o c... Vou botar o link deles aqui embaixo, rapaziada. A descrição, aí. Segue os dados. Caralho! Você tá louco, meu irmão! Não quero! Caralho! 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 Você pra acabar logo no primeiro tempo, cara! Não! Puta que pariu! Os caras tão fazendo... Você pra acabar logo no primeiro tempo! Cuspiram! Escorreram! Estão fazendo... Que cara de sapato! Tem que ter um flamenguista com algo que não faz se engano desses caras. Ah, mas é só um esquema tático, mas é só uma salvação. Tu vai olhar o quê, ô? Porra, porra! Acho que foi... Foi mão, porra, foi mão. Tô acostumado o juiz de ser sendo do lado de vocês. Padrão, tem problema de correr. O braço tá aqui, Guilherme. Tá aqui, porra, do braço. Olha isso! Porra, como é que foi a cena dessa perna? Porra, não foi? O braço tá aqui, o braço tá aqui, Guilherme. Não, não. Se ele der pela de pro Fluminense, eu vou chegar esses juízes. Eu vou chegar. Vai pra fora, vai pra fora. 15 gols no campeonato, pé direito na gol. Porra! Porra! Ele é muito cagão, velho. Ele é muito cagão. O moleque tá enfermizando. Cagado pra caralho esse cara, velho. Cagado pra caralho, velho. Cagado pra caralho. Na sobra do dedo. E pra burro. Pode bater pro voo. E vou bater por você. Vai! Aaaaaaah! Que merda! Ai, que dia maravilhoso. Tendo passeado. Mão de Deus. Salvou a gente aí. Miracos, chuva. É tudo lindo e tudo lindo. Caralho! Caralho! Volta pra Portugal, seu comedor de bacalhau! Caralho! 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 O Alexander tem rara oportunidade de bater pra vocês! Então é isso, família. Sejam todos bem-vindos no meu canal. Me chamo Bruno Moreira. Você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Não importa qual time que você torce. Bem certo, né? Eu fazer um react do seu time nesse campeonato brasileiro aí, tá? Vou fazer com Fluminense, vou fazer com os outros times que estão em Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Grêmio, Cruzeiro. Cara, com todos. Eu vou fazer um react, vou assistir um jogo de todos os times do Brasil esse ano 2023. No momento eu tô focando aqui no Carioca, na Libertadores, que são os dois campeonatinhos que o Fluminense já começou. Semana que vem tem Copa do Brasil, né? E aí acho que na outra já começa o Brasileiro. Então é isso, família. Se inscreve no canal. Não só tem bomba dentro do estádio. Existem crianças atípicas que sofrem bastante com o barulho das bombas dentro do estádio. Então faz a sua festa, curte bonitinho, tá? Mas respeitando sempre quem tá à sua volta. Tamo junto. Sejam bem-vindos. E é isso, família!